E fala aí pessoal, eu sou o Dark, e hoje nós estamos aqui no Magic Warpage. E você já parou pra pensar que você não reu... E você já parou pra pensar que você não está realmente ouvindo a minha voz? Na verdade você está ouvindo a voz do Dark do passado, quando eu gravo um vídeo. Ou seja, eu estou colocando um pedaço do tempo em um pedaço físico do espaço, que é o vídeo. E todo mundo aqui ver esse vídeo, meio que não estaria me vendo ou ouvindo. Estaria vendo um Dark do passado. E ao mesmo tempo que é o mesmo Dark em cada aparelho celular diferente, em diferentes lugares, e rodando em diferentes tempos. É como se todos esses vídeos fossem a tal das... O interessante desse jogo é que a cada semana abre esse portal pra uma masmorra de uma realidade paralela diferente. E assim nós podemos explorar cada uma delas. E bom, essa ideia de realidade paralela já é um conceito bem famoso e é muito utilizado nas ficções científicas. Mas você sabe da onde que surgiu essa ideia? E bom, basicamente, essa ideia teve início com a mecânica quântica lá por volta dos anos 50. Porque foi constatado que a equação de Schrödinger tinha resultados probabilísticos. Ou seja, uma partícula subatômica poderia estar fazendo um movimento pra cima ou pra baixo ao mesmo tempo. Um gato quântico que se comportaria como essas partículas, por exemplo, poderia estar vivo e morto ao mesmo tempo. Mas no momento em que nós fazemos experimentos e observamos a realidade, e observamos a partícula, nós não conseguimos ver essa superposição. O gato simplesmente o colapsa e se mostra vivo ou morto. Mas nós sabemos, pelas equações, que momentos antes ele estava sim em superposição. E existe uma teoria que diz que no momento em que a gente mediu pra ver se ela estava indo realmente pra cima e pra baixo ao mesmo tempo, essa teoria diz que nesse momento que a gente observa, a realidade teria se colapsado nos mostrando uma das opções. Que a partícula estava indo pra baixo, por exemplo. Mas como as duas opções eram possíveis e estavam acontecendo, pode ser que a realidade que a partícula foi pra cima existiu e ainda exista. Ou seja, pode ser que existam várias realidades acontecendo ao mesmo tempo. E se estendermos isso pra todos os fenômenos que contém superposição quântica, nós teríamos uma quantidade inimaginável de realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo, com um número infinito de terras com inúmeras versões de você. Mas, talvez seja impossível saber se essas realidades realmente existem, já que em qualquer medição nós só temos os dados da nossa realidade. Então, já que nós não podemos saber se realmente existem outras versões da gente, algo me diz que temos a capacidade de sermos a melhor versão de nós mesmos. E, pessoal, eu lutei um pouco pra fazer essa série de vídeos, porque eu achava que já tinha muita gente fazendo isso, mas acabou que eu resolvi fazer, porque... Porque realmente existem bastante vídeos desse tipo no YouTube, mas no final os meus vídeos vão ser únicos, de uma forma ou outra. até porque eu sou único... Peraí... O que que é isso? Você é único? Hehehe... O que que é isso? Ainda daляется . Asas, a Es", o que é isso? gê-o Falei, asis, portoira-la. Os mesmos do будем nando é espeluz-a-la do минимário...